Seja bem-vindo ao canal 123 Fernando. Hoje nós falaremos sobre bits, bits para parafusadeiras, tanto parafusadeiras convencionais quanto parafusadeiras de impacto. Provavelmente você já sofreu com bits quebrados ou bits que cegam as pontas, que espanam o parafuso e acabam danificando. Hoje nós selecionamos 18 modelos dentre os mais baratos e até os mais caros, os mais tops que existem no mercado mundial. Vamos lá conferir alguns detalhes e dicas de uso correto desse acessório tão importante no dia a dia do robista e dos profissionais. Aqui nessa fileira de baixo são os bits para impacto, para quem vai utilizar com parafusadeira de impacto. E aqui em cima são os bits para parafusadeira comum sem impacto. Nós temos dos mais baratos até os mais caros. Eu vou selecionar aqui o preço unitário de cada bit, tá? Então, por exemplo, aqui essa caixinha da Makita vem 25 bits. Em média, ela custa R$ 62,00. Então, cada bit sai por R$ 2,48. E assim nós vamos aumentando o preço até o mais caro dos bits para não impacto. Onde nós teremos o bit alemão da Vera, com ponta com diamante, por R$ 37,04 a unidade. Nesta linha de baixo, nós temos os bits para impacto. Então, nós teremos também do mais barato, que no caso aqui é o Dexter, que sai a R$ 8,39 a unidade, indo até o mais caro, que é o da Vera, alemão, também com ponta de diamante, por R$ 46,29 a unidade. Vou mostrar para vocês também dois kits iguais, um da marca Bosch e um da marca Forte G. O da Forte G custou R$ 49,90 e o da Bosch custou R$ 81,10. Nesta linha de impacto, o da Dexter é o Dexter Pro, IRV Impact Performance Series, o Bosch é a Impact Control, Makita Impact Black, Makita Gold, Makita Premier. Este da Makita é o único que é fabricado no Japão. E a linha Vera Impact, com ponta de diamante, fabricado na Alemanha. Dos bits que não são para impacto, nós temos a linha básica da Makita, linha básica da Dexter, temos o da Gross, CTPOHR, todos aqui são PH2, tá? Linha MTX, esta é a linha que fala que é cromomolibdênio, a linha cromovanádio do grupo âncora, default é esse kit que acompanha aqui o conector magnético, a linha básica da Beta, linha cromovanádio da SATA, aqui um Beta longo e aqui nós temos mais dois modelos da Vera Alemã. Este é o modelo mais simples, porém ele é longo e este é o modelo também com ponta diamantada, porém não é para impacto. A respeito da composição dos metais, eu não vou entrar muito em detalhes porque é bem complicado e a gente ia perder muito tempo. Algumas marcas não mencionam, por exemplo, os da Makita mesmo, é difícil você saber a composição do aço, já outras marcas mencionam, como no caso desta, diz que é de titânio, só que a gente não tem como saber qual a composição, quanto de titânio que é composto no material, então não adianta muito a gente ficar falando sobre a composição dos metais. Alguns bits aqui são magnéticos, que eu vou mostrar para vocês também, então a gente vai fazer um teste na prática para poder comparar e ver porque que também tem essas diferenças de preço. Tirei das embalagens, nós temos aqui então, aqui essa carreira de impacto, todos eles eu vou dar o preço por unidade, Dexter Pro R$ 8,39, Irving R$ 11,98, Bosch Impact Control R$ 13,87, Makita Black Impact R$ 14,95, Makita Gold R$ 21,00, Makita Premier R$ 33,00, Vera Impactor R$ 46,29. Agora aqui a linha não impacto, Makita linha básica R$ 2,48 a unidade, Dexter linha básica R$ 2,50 a unidade, Gross R$ 3,30, CTPOHR R$ 3,30, MTX R$ 3,30, Ancora R$ 5,50, Devolt R$ 5,62, Beta R$ 7,67. Continuando a linha de não impacto, nós temos o 4x8,51, Beta R$ 12,11, Vera R$ 33,44 e Vera com diamante na ponta R$ 3,704. Aqui sobre esses dois jogos, são muito bacanas, né? Você tem diversos tipos de chave, quebra muito galho, às vezes tem equipamentos, aparelhos que você vai abrir e você precisa de alguma dessas chaves diferenciadas. Como eu disse, praticamente são produtos assim com a configuração igual, aqui uma qualidade superior da Bosch, e aqui a qualidade da Forte G. Eles apresentam esse porta-bit magnético, aqui é um encaixe sextavado de 1,4 de polegadas para acoplar na parafusadeira e esse daqui da Bosch, você puxa para frente e ele encaixa. Daqui não vai sair, então você não tem problema de ficar caindo o bit. E para tirar, você puxa novamente aqui para frente e ele sai. Esse da Forte G, já você puxa para trás e ele conecta aqui também, ele prende e para soltar você puxa. Eu analisei os dois kits, a diferença de preço corresponde também a diferença de qualidade. Então da Bosch é bem mais caro e a qualidade é bem melhor. O da da Forte G é bem mais barato e a qualidade também é inferior. Eu analisei inclusive no microscópio essas pontas e não tem comparação. O da Bosch é muito mais perfeito os encaixes de cada bit. Não que o da Forte G não atenda, atende também com um custo menor. Esses dois kits aqui eu não vou nem colocar nos testes, porque esses kits não são feitos para a gente colocar a força de prova para ver os desgastes. Aqui é para realmente, principalmente para quem utiliza com chaves manuais ou parafusadeiras de baixo torque. Se você for colocar torque mais excessivo, tem que tomar muito cuidado para não danificar. Então, na minha opinião, já não recomendo muito esses kits para quem realmente vai pôr lá na parafusadeira e sair parafusando um monte de parafuso. Isso seria por uma utilização, digamos assim, mais delicada. Eu estou passando os preços individuais para vocês, mas é preciso levar em consideração que estes dois pequenininhos aqui, essas pontas, a da Makita e a da Beta, não dá para você utilizar diretamente aqui na parafusadeira. Ele vai ficar muito curto. Até dá para quebrar um galho, dependendo do tipo de parafusamento, mas não é o ideal. Correto mesmo, você vai precisar de um porta-bit como este no caso, onde você insere aqui e aqui sim vai na parafusadeira. Este aqui é aquela linha da Makita que veio nesse kit aqui que nós já fizemos review. É um porta-bit do modelo simples, porém de ótima qualidade. O imã dele é muito forte. Isso ajuda bastante. Você também vai encontrar diversas marcas no mercado deste tipo aqui que eu mostrei para vocês, como esse daqui da Bosch, por exemplo, onde você vai conectar o bit aqui. Além de ter essa parte mecânica, ele também tem imã, um imã bem forte também. Então, aqui é praticamente impossível que o bit se solte. Já nestes bits aqui, que é para não impacto, os únicos que apresentam ponta dupla de um lado e de outro é o da SATA. Neste caso, nós temos Phillips de um lado e fenda reta de outro, mas também existem modelos onde é Phillips dos dois lados. Então, na hora de você avaliar o custo-benefício, este tipo de bit que apresenta ponta dupla, ele vai equivaler a dois bits, porque quando você estragar de um lado, é só virar e utilizar o outro. O da Gross também apresenta pontas dos dois lados. São os únicos aqui dessa linha de não impacto. E na linha de impacto, o único que tem ponta dupla é o Makita Premier. Então, ele vai corresponder a dois bits. Novamente, se estragar um lado, você tem o outro para utilizar. Estes bits com ponta dupla, por ele ser mais longo, ele já pode ir diretamente na parafusadeira. Não precisa do porta-bits. E até porque estes de ponta dupla não encaixam no porta-bits. Já este da Gross, ele também não encaixa no porta-bits e na parafusadeira ele fica bem curtinho. O suficiente para utilizar em várias aplicações, mas se for a necessidade de um local um pouquinho mais profundo, ele também não vai alcançar. Este da DeVault, ele tem esse acessório aqui, onde você encaixa o bit. É um acessório de plástico com a ponta magnética. Você encaixa e ele tem esse jogo. Isso permite que você faça usar parafusamentos. O imã vai grudar muito bem aqui o parafuso. E na hora que você estiver parafusando, este acessório aqui é adaptador, ele vai limitar para que você não aprofunde demais o parafuso na madeira. Então, ele pode ser bem útil e interessante, principalmente para quem está fazendo aparafusamentos em madeira muito macia. Nós vamos fazer alguns testes práticos. Eu vou realizar aqui mais de 500 aparafusamentos para eu poder testar cada bit. Algumas dessas marcas e modelos eu já uso, já testo, já conheço. Algumas outras não. Então, para isso eu vou fazer testes, vou fazer diversos aparafusamentos, vou acelerar a imagem para a gente ganhar tempo no vídeo. Mas para que eu possa sentir cada bit, qual que é o desempenho e ter um pouco de experiência para poder dar uma opinião sobre eles. Agora, mais importante do que eu testá-los, é a gente bater um papo para a gente explicar o seguinte. A maioria dos problemas de bits que espanam e bits que quebram, parafusos que se estragam, o problema não é dos bits. O problema é de nós, operadores. É a forma incorreta de utilizar os bits para parafusamentos. Infelizmente, muitas pessoas ainda não sabem distinguir um parafuso Philips de um Pose Drive. Este da direita é o Philips e este da esquerda é o Pose Drive. Observe que ele parece igual, mas ele apresenta algumas diferenças. Esse X é para representar que ele é um Pose Drive. Ele, na verdade, ele é um aprimoramento do Philips. Ele chega a ter um agarre melhor, evitando assim o espanamento. Esse bit da Makita Gold, este é um Philips. Vejam que ele se encaixa aqui perfeitamente. Eu estou girando, a folga aqui é mínima. Já se eu tentar utilizar este Philips no Pose Drive, ele encaixa também, porém, olha só. Quanto jogo, quanta folga que fica. Porque são incompatíveis. Muitas pessoas vão utilizar este bit neste parafuso, ou vice-versa, e vai ter problemas. Se eu pegar agora o bit Pose Drive, ele se encaixa perfeitamente, com pouco jogo aqui no parafuso Pose Drive. E no Philips, ele dá uma falsa sensação de que ele é o bit correto, mas ele não é. Ele não tem o agarre perfeito. E ele vai, assim, danificar tanto o bit quanto o parafuso. Então, é importante que a gente saiba distinguir um Pose Drive de um Philips. Já se eu pegar este parafuso, que é Philips, porém, ele tem um tamanho menor, e reparem que os dois são PH2. É Philips número 2. Mesmo assim, a gente tem essa diferença que vai resultar principalmente na diferença de profundidade com que o bit vai penetrar no parafuso. Quando eu pego um bit PH2, repare que ele tem um encaixe perfeito. Se eu pegar o Pose Drive 2, que é o PZ2, ele nem encaixa. Ele fica totalmente sem conseguir se conectar com a fenda Philips. E aqui fica nítida a diferença do Pose Drive e o Philips. Aqui, se nós fizermos uma comparação, são três parafusos PH2. E observe como é diferente o tamanho da fenda de cada um, embora todos sejam PH2. E nessa hora, a escolha do bit pode fazer a diferença. Reparem na diferença de cabeças do bit PH2 da Irving e o PH2 da Bosch. O da Bosch é bem mais estreito, mais slim. E o da Irving é um pouco mais pontudo. Só que na hora do encaixe, essa ponta do Irving se encaixa muito bem. Neste aqui também se encaixa muito bem. E neste aqui também muito bem. O Bosch se encaixa também muito bem nos três tipos de cabeça. Mas dá para percebermos que nessa fenda menor, ele não tem um encaixe tão preciso quanto o do Irving. Já nestas outras aqui, ele consegue ter um encaixe até melhor do que o Irving. Então, o tipo de bit também pode influenciar muito na hora de você fazer os aparafusamentos. Por isso que é difícil você ter um modelo que é ideal para tudo. Às vezes você vai precisar ter mais de um modelo para todas essas variantes de tipos de parafusos que a gente vai encontrar no mercado. Um exemplo aqui. Reparem esse bit da SATA, como ele é muito maior do que esse bit da Bosch. Aqui todos são PH2. Esse aqui da Gross também é bem pequenininho. Então, isso tudo vai interferir. Depende do parafuso que você está utilizando e do bit que você está utilizando. Às vezes, um modelo aqui se dá melhor do que outro e vice-versa. Existem também esses prolongadores. Tem de diversos tamanhos que é muito útil quando você precisa fazer aparafusamentos em locais mais profundos. Você vai acoplar na parafusadeira e encaixar o bit. Então, ele ajuda bastante. Uma outra coisa que eu vejo, observo muito, que as pessoas utilizam de forma incorreta, é o dimensionamento da ferramenta que você vai utilizar com o bit. Então, eu já vi muitas pessoas utilizando esses bits de não impacto em parafusadeiras de impacto. Sendo assim, um uso totalmente incorreto, porque estas chaves com impacto vão quebrar os bits. Isso é fato. Tem pessoas também que utilizam as furadeiras e parafusadeiras e utilizam totalmente de forma equivocada este impacto dessas furadeiras, que é feito para furar alvenaria, que como nós já falamos em outro vídeo, ela faz o impacto assim, como se fosse um martelete, para romper o concreto e alvenaria, enquanto estas chaves aqui fazem um impacto lateral no giro para dar torque no aparafusamento. Então, não confunda furadeira de impacto com parafusadeira de impacto ou chave de impacto. Esta aqui, ela é tanto uma chave de impacto, que ela vai funcionar aqui com soquetes quadrados de quadra de meia polegada, quanto vai funcionar perfeitamente aqui como uma parafusadeira de impacto. Uma outra coisa, pessoal, que eu vejo cometerem muito erro, a pessoa vai realizar diversos aparafusamentos em madeira, por exemplo, e ela coloca aqui no modo furadeira, tá? Isso aqui é totalmente errado, porque você vai estar utilizando o torque máximo da ferramenta e isso vai te favorecer a espanar o bit, espanar o parafuso. Aí não adianta a gente reclamar da qualidade dos bits. Então, é necessário que sempre que você vai começar a aparafusamentos, comece pelo menor torque disponível na sua ferramenta. Faça o primeiro aparafusamento testando qual que é o torque adequado para aquela madeira e aquele parafuso que você está utilizando. Então, feito isso no primeiro aparafusamento, você vai descobrir o torque ideal e vai trabalhar com ele. Outra coisa importante, nunca utilize a velocidade mais alta. Geralmente é a velocidade 2. É totalmente inadequado, você vai favorecer com que espane o bit e o parafuso. Sempre vá na menor velocidade para realizar aparafusamentos. Outra situação que eu vejo as pessoas errarem muito é fazer aparafusamentos diretamente na madeira sem o pré-furo. Obviamente, se você for aparafusar incompensado, você não precisa fazer pré-furo. Geralmente, o próprio parafuso é muito afiado e você consegue colocá-lo facilmente. Inclusive, neste tipo de material, a gente precisa usar um torque bem baixo para que não estrague e não danifique toda a madeira. Agora, quando você vai fazer aparafusamentos em madeiras maciças, aí não tem jeito. O ideal é você fazer pré-furo. Principalmente, se o parafuso já começar a ser de um tamanho um pouco maior. Se você não faz o pré-furo, é quase certo que você vai danificar os bits e os parafusos. E aí, a gente fica reclamando. Ah, esse bit é uma porcaria. E, na verdade, foi o serviço que foi mal executado. Agora, existem serviços pesados? Eu vou dar um exemplo. Eu já vi pessoas que vão preencher laje de concreto e faz todo aquele escoramento com madeira bruta. E eles estão utilizando parafusos. Já vi recentemente um rapaz que utilizou mais de 5 mil parafusos em apenas uma laje de escoramento. Ele não vai ter tempo de fazer pré-furos e depois vir, ficar trocando, pondo broca, pondo bit. E isso a gente sabe. Não vai dar tempo. E é um uso já mais severo. Para este tipo, ele não deve utilizar furadeiras e parafusadeiras. Ele deve utilizar uma parafusadeira de impacto. Onde esta máquina, mais um bom bit de impacto, você consegue sim aparafusar diretamente na madeira bruta sem a necessidade de pré-furo. Então, eu vou realizar alguns testes. Mas antes mesmo de a gente ir para a parte prática, eu já tenho certeza de uma resposta. Nenhum desses bits é porcaria. Nenhum desses bits não vale a pena. O que nós temos são bits mais simples, mais baratos, que vão durar menos tempo. E temos também bits mais sofisticados, com materiais mais duros, que vão durar mais tempo. A forma correta de você realizar os aparafusamentos é o que vai determinar a durabilidade do seu acessório. Em relação a bits magnéticos, a maioria que não é. Uma quita Premiere é magnético e uma quita Gold também é. Porém, eu não vou nem citar porque o magnetismo deles é tão fraco que eu não vejo isso sendo útil, a não ser que você vá usar aqueles parafusos muito pequenininhos. Caso contrário, não vai fazer diferença nenhuma. A respeito da torção, todos esses bits para impacto, eles possuem algumas regiões onde eles possuem a característica da torção, é o chamado torção. Então eles aliviam um pouco do impacto. Neste da Makita Premiere é aqui, o Gold é aqui, o da Vera é aqui, do Irving aqui e assim por diante. Aqui na linha de não impacto, alguns modelos também apresentam regiões de torção, mas isso não quer dizer que eles são resistentes a aparafusadeiras de impacto. Vou realizar agora diversos testes de aparafusamento com todos os bits que nós mostramos aqui e para isso eu solicitei para o nosso parceiro, o grupo Ancora, sistemas de fixação e nos enviou aqui 2 mil parafusos de 4,5 por 60 milímetros. E nós vamos fazer os testes, agradeço o grupo Ancora por ter nos enviado aqui e colaborado com o nosso teste. Eu vou aproveitar para fazer um teste de autonomia na nossa parafusadeira Enrio com uma bateria totalmente carregada de 2 amperes. Vamos ver quantos aparafusamentos ela vai render essa autonomia da bateria. Então eu vou realizar aqui os aparafusamentos nesse caibro, é um caibro de pinos, madeira macia, para que eu não precise realizar os pré-furos. Eu já tracei aqui, em cada quadrado desse eu irei fixar 20 parafusos, então 20, 40, 60, 80 e assim por diante. E eu vou fazer com cada bit para a gente poder ter um pouco de experiência aqui no uso de cada um. Vou iniciar com o bit da Makita, o de menor custo que nós apresentamos aqui nesse teste. O que é 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 Amém. 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 Pessoal, colocamos aqui até agora 240 parafusos, aqui nós encerramos com os bits que é para não impacto, a bateria da parafusadeira aqui está com um nível de LED, mas ainda está aguentando, eu estou marcando aqui dando nota para todos eles para não haver confusão. E vamos lá agora então dar sequência. Vou começar na mesma sequência agora com o da Makita. Esgotou a bateria da Enrio de 2A, ela parafusou 340 parafusos com a mesma carga de bateria, não superaqueceu a parafusadeira e nem parou em momento algum, o desempenho foi excelente. Conclusão dos testes para os bits de não impacto, nós fizemos aqui então quase 500 aparafusamentos, fizemos duas sequências de 20 aparafusamentos intercalados para que a gente pudesse mudar a região da madeira, evitando algum nó ou alguma diferença de um para o outro. inclusive reparamos aqui analisei na lupa todos os parafusos, não houve nenhum parafuso espanado, nenhum parafuso danificado, então realmente foi bem interessante. Este acessório aqui da Devault, ele realmente é indicado para madeiras macias e drywall, porque na madeira ali ele atrapalhou, ele iria prejudicar o desempenho do bit, então eu fiz apenas 3 com ele, o restante eu fiz 100. O critério de avaliação que eu utilizei, eu comecei os testes dando nota 10 para todos eles, e fui tirando pontos na medida que iam ocorrendo espanamentos, que ficava escapando o parafuso e eu senti a dificuldade de fazer os aparafusamentos. Então nós tivemos aqui alguns resultados interessantes. Nesse grupo aqui são os únicos bits que tiraram nota 10, ou seja, não teve nenhum problema, não escapou nenhuma vez de nenhum parafuso. Nós temos aqui então o Vera Longo, o Dexter, o Ancora e o Sata. Todos tiraram nota 10, foram muito bem no teste. Aqui nós temos o Beta Longo e o Devault, nota 9,5. Foram muito bem também, mas tiveram algum pequeno problema de escape. Aqui nós temos o CPHOR e o MTX, ambos com nota 8,5. Aqui o Beta Curto e o Makita Curto, ambos com nota 7,5. Aqui nós temos o Vera Alemão, ele não se deu bem. Eu acredito até que por causa do parafuso. Ele acabou não se dando bem com esse parafuso, lembrando que sempre foi bit PH2 e parafuso PH2. O Vera teve uma nota baixa, uma nota 6. E o pior de todos foi o Gross. O Gross tirou nota 4,5. Ele realmente escapou bastante. O segundo critério de avaliação foi o desgaste das pontas. Repare que se a gente analisar a olho nu, praticamente houve pouquíssimo desgaste. Seria possível dizer a olho nu que estão praticamente todos iguais. Porém, não. Nós realizamos também a análise no microscópio de todas as pontas. Aí a conversa ficou diferente. Estas fotos estão em sequência de ordem. Ela começa com o menor desgaste, indo até os bits que desgastaram mais nas últimas fotos. Eu passei bastante tempo no microscópio analisando para uma análise bem justa, inclusive desconsiderando aqueles bits que possuíam cores, onde sai a tinta e dá a impressão que desgastou bastante. Então foi uma análise bem criteriosa. Nas fotos vocês vão ver apenas uma face do bit, mas a análise levou em consideração todas as faces existentes em cada bit. Então, como vocês viram, o melhor de todos em relação a desgaste, que praticamente só tirou a tinta e não desgastou nada, foi o VERA. Desempenho muito bom de durabilidade. Em segundo lugar, nós tivemos aqui o empate entre o CPHOR, Makita e Ancora. Em terceiro lugar, nós tivemos o DEVALT, DEXTER, SATA e MTX. Em quarto lugar, o BETA longo. Em quinto lugar, o BETA curto. Em sexto lugar, o VERA longo, que desgastou bastante. E o pior de todos foi o GROSS, que desgastou realmente de forma significativa. Mesmo com esse desempenho que a gente vê, até dos piores, lembrando que eu acho que todos eles saíram muito bem. Por quê? Até esses parafusamentos que nós realizamos, o correto aqui seria fazer pré-furo. Então, a gente extrapolou a parafusando diretamente diversas vezes. Então, se a gente usar corretamente fazendo pré-furo, não vai ter esse problema. Agora, eu vou fazer alguns testes com os bits de impacto nessa madeira maciça. É uma madeira muito densa. E para isso, nós vamos utilizar a parafusadeira de impacto. Iniciando com o DEXTER PRO. Concluído então, pessoal, eu fiz no mínimo 21 parafusamentos de impacto com cada bit. Alguns eu fiz mais, porque pegava aqui em alguma parte que estava rachando a madeira e eu repetia. Estes dois primeiros aqui pegou algum nó da madeira e eu não consegui terminar de parafusá-los. Então, eu também repeti, mas está aí o teste de 25. Inclusive, está tudo quente aqui, porque com a chave de impacto, parafusadeira de impacto, esquenta bastante. Já no teste dos bits de impacto, nós usamos essa madeira bem dura, como vocês viram. E para a parafusamento, foi nota 10 para todos. Nenhum escapou, nenhum tive problemas e nenhum eu percebi nada de melhor do que os outros. Então, realmente, na minha opinião, ficaram empatados. Em nossa análise no microscópio para analisar o desgaste dos bits para impacto, o DEXTER PRO ficou em quarto lugar. Com maior desgaste. Em terceiro lugar, ficou empatado o Bosch Impact Control, o Vera Impactor, o Makita Impact Black e o Irving Impact Series. Em segundo lugar, o Makita Gold se desgastou um pouco menos que estes quatro. E, em primeiro lugar, o Makita Premier, aquele fabricado no Japão, realmente apresentou um desgaste praticamente zero. Fez apenas leves marcas e não deformou em nada o metal. Esse teste não é um veredito final. Como eu mostrei para vocês ao longo do vídeo, vai influenciar muito a tua forma de utilizar. Qualquer alteração de ângulo na parafusadeira, você também pode favorecer com o Key Escape, tem que tomar muito cuidado. A dureza da madeira, o tamanho dos parafusos. Então, tudo isso vai influenciar muito. Esse foi o teste que eu fiz. Inclusive, se qualquer dessas marcas que nós testamos quiser contestar esse teste, eu vou deixar para elas aqui os dados exatos do parafuso que nós utilizamos, para que possa ser repetido o mesmo teste com o mesmo parafuso. A madeira, como eu disse, é um caibro de pinos, 60 por 60 milímetros. E uma forma bem legal da gente conseguir enriquecer esse teste, é você que está vendo, deixar aí nos comentários. Qual que é a tua opinião? Qual que é o melhor bit que você tem, que você usa? E para isso, eu peço que você escreva nos comentários se o seu uso é leve, médio ou pesado, e se você utiliza bits para impacto ou sem impacto. Coloca a marca do bit que você utiliza e que você gosta. Assim, todo mundo que estiver pesquisando vai poder ver não só o que nós aferimos aqui no nosso teste, mas a opinião do público de modo geral. E assim você contribui para a gente descobrir realmente quais são os bons bits que nós temos no mercado, além dessas marcas, porque existem dezenas de outras marcas no mercado. Então a gente conta com a sua colaboração para enriquecer mais ainda esse teste. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo vídeo.